Isso aqui é o corrimão da pista, mano. Quebraram o corrimão da pista, tá ligado? Um tipo de tombo que você pode cair é esse, mano. Rapazinha, antes de começar o vídeo, mano, vim aqui explicar que a gente não tá em aglomeração não, mano. Não tem ninguém na pista, tá só eu e meu irmão. Se liga, rapaziada. Tem ninguém, mano. Tem ninguém. Então, quando for falar de aglomeração de pessoas, a gente tá respeitando todos os cuidados, mano. Olha só, mano. O corrimão. Esse aqui é o corrimão da pista, mano. Quebraram o corrimão da pista, tá ligado? E aí ficou assim, ó. Quebrado, mano. Depois eu vou dar um jeito nesse corrimão aí. Vou ver mais pra frente o que eu posso fazer nesse corrimão. E lembrando também, rapaziada. Atrás das câmeras. Mas eu tô protegido, mano. Eu tô com a máscara. Ele não tá com máscara porque ele vai fazer o tutorial de como dropar, mano. Isso mesmo, de como dropar. A galera aí tá perguntando de como dropar. A gente vai tá dando dica de como dropar. E também a gente vai dar uma dica muito importante de quando for comprar seu primeiro skate, mano. Quando for comprar seu primeiro skate, mano. Preste bastante atenção. Vai em um site que realmente é de skate. Não compra em qualquer loja que você vai se arrepender. Então, confira o vídeo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Antes de você vir pra essa rampa aqui, mano. Que eu vou ensinar a dropar hoje. Você já tem que ter uma noção, tipo, de como que vai ser mais ou menos, tá ligado? Muito importante, mano, é que você saiba dropar a 45. Porque, tipo, tu vai ter uma noção mais ou menos de como jogar o corpo, tá ligado? Então, você dropando a 45, você já vai ter mais ou menos uma noção pra conseguir dropar essa rampa aqui. Que é a mais massa. A que dá mais uma sensação hardcore. Então, eu vou começar ensinando. Não sei se vocês não sabem dropar uma 45, mano. Eu vou dar uma dica pra vocês agora. Mano, a dica que eu dou pra vocês é que vocês, tipo, vá na metade da 45 e desça, sabe? Pra você ter mais... Quando chegar mais lá em cima, vai ser mais rápido. Então, tu vai ter mais uma noção de como que tu vai jogar o teu corpo, ó. Depois que você chegou aqui em cima, mano, é muito mais simples. É, tipo, só você jogar o seu corpo e deixar o teu skate ir, tá ligado? Tipo, tu vai deixar o teu skate ir, mano. Tu vai jogar o teu corpo, tu vai se equilibrar em cima do skate. E tu vai conseguir, mano, descer bem de boa, tá ligado? Só faz isso aqui, mano, ó. Tipo, ó. Dá uma... Tipo, uma embaladinha no skate, ó. Dá uma embaladinha no skate e desce... Mano, muito bom pra treinar também é você botar teu skate assim, ó. Na 45 e treinar o seu jogo de corpo, que é isso, ó. Não tem muito segredo, mano. É só jogar o ombro, jogar o corpo e ir sem medo, mano. Não sair do skate que tu vai conseguir de boa, mano. E depois que tu pegou a manha, esquece, mano. Não perde mais, não perde mais a manha. E é muito fácil, mano. Você vai ver que se você tentar ir com força de vontade, você vai conseguir, né? Um tipo de tombo que você pode cair é esse, mano. Tombos que podem acontecer, rapaziada. Se você ficar com medo. Ó, mano. Jogar o corpo muito pra frente é uma delas. Mano, outra dica agora é... É tu pegar, se tu tem um parceiro, pedir pra ele te segurar aqui, mano, ó. E quando ele for dropar, pode dropar. Dropar, ele vai com mais confiança, tá ligado? Ele vai com bem mais confiança, ó. Ó, vai dropar, ó. Viu, mano? A mão ajuda. A mão te ajuda muito, mano. Segurar, sabe quando ir dropar? Segura a mão do teu amigo aqui, ó. Ele vai te dar a mão, tu vai segurar. Ele vai te puxar e tu vai devagarzinho. E vai pegando amanhã, né? Mano, desce umas três vezes assim, tá ligado? Com a lida na mão. E depois desce sozinho, mano. Vai confiar. É. Vai criar, tipo, uma coragem pra ir. E tu vai ir e tu vai conseguir, mano. Pode ter certeza que, tipo... Se tu pegar todas essas dicas que eu passei pra vocês, mano, e tentar, você vai conseguir, mano. Vai conseguir. Vai ficar bem mais fácil. Inclusive, se tu ficar na 45 treinando jogo de corpo. Que vai mais jogo de corpo. Dropar é uma questão de medo e de jogar o corpo, mano. O pessoal tem medo de cair e bater a cabeça. E fica com medo de jogar o corpo. Então, joga o corpo pra frente. É mais fácil tu cair pra frente do que tu cair pra trás e acabar batendo a cabeça. Inclusive, também, na hora de comprar seu skate, é muito importante você comprar numa skate shop adequada para você. Não vai comprar em qualquer loja onde vem skate falsificado, que quando tu hidropar, tu vai acabar travando. Vai acabar caindo e acabar se machucando. Então, é muito importante você comprar em uma skate shop. Se você tá precisando de um skate... É muita diferença de um skate, tipo, que é falsificado por um skate que é comprado em uma skate shop. Tipo, é muito mais evoluído. Muito melhor pra você que tá iniciando agora, mano. Pode ter certeza que você vai se adaptar bem mais. Vai começar a mandar várias tricks. Vai começar a evoluir devagarinho. Vai evoluir muito mais rápido, vai evoluir muito mais rápido, né? E também, mano, tu não vai acabar se machucando. Vai ficar bem suave pra ti, tu vai aprender também a dropar mais rápido. Vai aprender várias tricks mais rápido do que com um skate que não é apropriado praquilo. Então, vamos agora, ele vai mostrar a dropar ali, né? Vamos dropar agora. Mano, depois que, tipo, tu já conseguiu dropar com a ajuda do teu amigo, ou tu quase conseguiu dropar, já ficou em cima do skate e depois caiu, tu vai confiante, mano. Tu vai confiante. A única coisa que tu vai fazer é só jogar teu corpo pra frente, ó. Ó. Botou aqui. Ó. Ó. Tá aqui, né? Ó, só jogou o corpo, ó. Questão básica, mano. Jogou o corpo, perdeu o medo, tem confiança, que tu vai conseguir dropar, mano. Tu vai pegar a confiança automático também. Vai pegar a confiança automática, que tu vai conseguir dropar automático, sabe? Lembrando, rapaziada, se você tá precisando de um skate montado, clica aqui na descrição que tem um link da CB Skate Shop, onde tá rolando o nosso cupom de desconto WBlack. Lá você vai conseguir comprar um skate montado pra você evoluir. Né, Gabriel? É um skate muito bom, mano. Muito de qualidade, né? Tu vai mandar altas tricks irada, mano. Vai evoluir muito rápido, pode ter certeza disso, mano. Rapaziada, depois que já dropou certinho, mano, umas três vezes, tu já pegou a manha, mano. Esquece, tu não vai errar mais. A gente pode até tomar rampa maior, mano, que é a mesma coisa. Que agora a gente vai lá e eu vou dropar pra vocês. Rapaziada, deu uma chuvarada aqui na minha cidade, né? Tudo molhado, mano. O que que tu acha, Gabriel? Essa daí não dá lá mais, né? É, então vamos nessa aqui. Essa aqui também tá molhada, mas dá. Rapaziada, pode perceber, mano, que essa rampa aqui é bem mais inclinada, tá ligado? Pode perceber que ela é mais inclinada que a outra. E essa aqui é a mesma coisa da outra, mano. É a mesma coisa. Jogou o corpo. Jogou o corpo, já era, mano. Teve coragem e foi. E tudo tem seu tempo, né, mano? Tudo tem seu tempo, mano. Vai com calma, vai com calma, que tu vai pegar a mãe. Vai com calma, que é o tempo que tu vai andando skate, tu vai começando a perder o medo e tu vai indo, tu vai dropar algum dia, tu vai ter que dropar, mano. Aqui, ó, essa aqui é a mesma coisa, ó. Botou aqui, jogou o corpo. Ó, mano. O que que aconteceu nesse? O skate foi e ele saiu do skate por quê, ó? Por que que tu saiu do skate? Porque eu fiquei com medo, mano. Com medo. Então, o drop tem quatro fases, mano, do drop. A primeira fase é essa aqui, né, Gabriel? A da 45. Aqui, o que que vai acontecer? Tu vai pegar a manha de jogar o corpo, né? É. E depois, vem pra cá, que é mais inclinada. Aqui, o que que acontece aqui, mano? Aqui, acontece a parte do medo, né, Gabriel? É, mano. Aqui é onde as pessoas têm mais dificuldade, eu acho. Tipo, no skate, é dropar essa rampa aqui. Que ela é mais inclinada. Mas é muito simples mesmo, mano. Se você, tipo, botar em prática todas essas dicas que eu falei pra vocês, vocês vão conseguir, mano. É sério, vocês vão conseguir. É só botar em prática. Que é muito fácil, mano. Vocês vão ver que é muito fácil. Depois que dropou a primeira vez, já era, rapaz. Depois que dropou duas, três vezes seguidas, já era, mano. Já pega o jeito. Já pega o jeito. Então, é simples. A primeira dica. Drop na 45, nas rampas menores. Depois vem pra uma mais inclinada. Pede isso pro teu amigo te segurar na mão. Pega a noção de jogar o corpo. É, pega a noção de jogar o ombro. Depois que tu pegar todas essas noções, mano, vai ficar muito mais fácil de tu voltar. O drop, mano. E depois que tu volta a primeira vez, você vai ficar felizão, porque é um drop da hora, mano. Então, esse foi o vídeo, né, Gabriel? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se você gostou, mano, arrebenta o like aqui, tropa. Arrebenta o like, arrebenta o like. Se inscreva no canal, rumo a 60k. Compartilha esse vídeo com seus amigos. É, que tá começando a andar de skate e quer iniciar um drop aí. Essas dicas é muito importante. Não tenha medo. Cuidado na hora de cair. Não deixe o corpo pra trás. Não deixe muito pra frente. Bota o corpo em equilíbrio, né? Joga o ombro. E essas dicas aí vai te ajudar demais. Não se esqueça. Site aqui na descrição. CBSKATESHOP, cupom WBLACK. Até o próximo vídeo, Maroteixo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho